Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aí, gente, eu consegui entrar na fila pra cirurgia de mudança de sexo. Ah, não vejo a hora de me tornar uma menina de verdade. Bonita história, Zé Maria! Quem mais quer falar um pouco sobre sua infância? Mas, professora, como é que a gente vai contar a nossa infância se a gente só tem nove anos? Eu não perguntei pra você! Sem falar que hoje em dia nove anos já é adulto, seu lambesgoio! Tá aí o turismo sexual que não nos deixa mentir! Bem, quem pode contar sua infância? Funéria? Fim! Como fim? É essa sua história? Mas você nem começou! Pode contar como foi sua infância! Mas eu não tive infância! Eu imaginava mesmo! Ah, tá difícil! Deixa eu ver quem pode falar com uma criança normal! Nequinho! Como foi a sua infância? É... Bem, professora. Bom dia! Bom dia, alunos! Tudo começou quando eu tinha três anos e aprendi a falar. Tô vendo que essa aula vai ser longa! Eu era de uma família pobre. Meu pai era um músico pobre e frustrado, com muitos filhos pra sustentar. Então ele teve uma ideia que seria a única chance de ele mudar sua vida e de sua família. Bem, crianças, eu tive uma ideia! Vocês vão formar uma banda de meninos que cantam e dançam! Eu serei o empresário de vocês! E a banda vai se chamar Os Neguinho Five! He-he! Mas eu nem sei falar direito! Nada como um pouco de porrada para te ensinar na marra! Então meu pai decidiu que iríamos ser uma banda de sucesso por bem ou por mal! Vai, vagabundo! Tá achando que isso é retiro de férias? Dança aí! He-he-he! Vai aprender a dançar como o James Brown ou não vai, moleque feio? Ai, caraca! Depois de muitas horas de ensaio e muita porrada, nós viramos uma banda pronta pro estrelato! Ah, agora deixem de preguiça! Não falei que eles são bons? Esse foi Os Neguinhos Five! Eles não são um sucesso! O Neguinho não é lindo! Então, eu sou dono de uma gravadora e queria gravar um disco com a banda dos seus filhos! Ah, é comigo mesmo! A banda é minha! E foi assim que os Neguinho Five ganharam um disco e começaram a fazer sucesso por todo o bairro, cidade, estado e país! O louco meu! Esse Neguinho é porra louca mesmo, hein? Mas mesmo com todo o sucesso, eu ainda estava longe de ser feliz! Ah, Neguinho, olha como você é feio! Olha pra essa sua cara! Você realmente não puxou os meus genes! He-he-he! Eu que sou bonito pra caramba, mas pelo menos você me dá lucro! Ah, não fala assim comigo! Olha que eu vou te dar porrada, moleque! Neguinho, tem um cara aqui querendo falar com você! Mi-mi! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! Fudêncio? O mega empresário do show business? Aham! Então, Neguinho, você já pensou em fazer uma carreira solo? Carreira solo? Sem meus irmãos? Sem meu pai? Exatamente! Foi então que eu resolvi me distanciar da minha família e seguir a minha estrela! Esse foi o Neguinho em sua carreira solo! Ele não é incrível? E o Neguinho está nos topos das paradas de todas as rádios do país! Seu disco também é o mais vendido! E seu clipe em que dança com zumbis é o mais assistido da MTV! Neguinho, como você se sente sendo o rei do pop? Rei do pop? Eu nunca tinha ouvido isso! Mas eu estou bem! É... Acho que sim! Ah, Neguinho, olha como você é feio! Olha pra essa sua cara! Você realmente não puxou os meus genes! Hehehe! Eu não conseguia parar de pensar no meu pai me chamando de feio! Então comecei a usar todos os recursos para mudar minha aparência! Mas nunca ficava do jeito que eu queria! Então eu mudava de novo! Eu perdi toda a noção do que era bonito e feio! Eu não aguento as porradas do pai! Ele é violino e eita, luta, maitai! Eu quero ficar branco! É só gastar a lixa que sai! Dormi com tua bebê, comi que tiro pra cá, uai! Mas os clipes eram tão caros que me deixavam com mais dívidas e ainda mais triste! Olá, Neguinho! Meu nome é Kud! Eu sou uma grande fã da sua música! Até que eu conheci uma grande amiga! Oi! Você quer ir pra minha casa no fim do mundo? Tem chimpanzés, roda gigante, bala de goma... Ah, eu adoraria! Depois de muita diversão e carcanagem... Ah, Kud! Nunca me diverti tanto! Eu também, Neguinho! Isso é que é amor puro! E o rei do pop, Neguinho, é acusado de se relacionar com uma mulher muito mais velha! Trata-se de Professora Kud! Uma gorda velha escrota, feia e sem bunda, que costuma se hospedar em sua casa no fim do mundo! Eu quero deixar claro que o que eu tenho com a Professora Kud é apenas uma amizade bonita e sincera! E que vocês deveriam deixar a gente viver juntos! Sermos felizes! Ih, Neguinho, fodeu, cara! Os netos da Professora Kud estão te processando! Eles querem 100 milhões de dólares! Meu Deus! E tudo indica que a família de Neguinho e Professora Kud entraram em um acordo! Depois de muitas negociações, Neguinho deve pagar 20 milhões de dólares aos netos da Professora! Para compensar a minha solidão, resolvi adotar 3 pessoas de idade avançada! Ah, pessoal! Vocês são os avós que eu não tive! Papai! Mas por que a gente está usando essas máscaras? Para que vocês não tenham a identidade revelada! Depois de gastar milhares de dólares para gravar discos, milhões para fazer videoclipes, bilhões para fazer plásticas e trilhões para indenizar minhas amigas mais velhas, eu estava completamente falido! Então, para pagar minhas dívidas, resolvi fazer mais uma turnê! Mesmo com a saúde debilitada! Então você quer voltar a dançar? Ah, vai ter que ensaiar muito, meu filho! Vamos, Neguinho, comece a dançar já! Ai, meu corpo todo dói! Ah, se você quer pagar as suas dívidas, então vai ter que aguentar! Ai, meu Deus! Eu não estou passando bem! Ah, ah... Os médicos tentaram me reanimar, mas eu não resisti! E hoje a música perde um de seus maiores ícones! Neguinho, o rei do pop! Depois de minha morte, as pessoas fizeram milhares de homenagens e quem estava contra mim resolveu me perdoar! As acusações contra o Neguinho são todas mentirosas! Meus netos queriam lucrar em cima do nosso amor! As vendas dos meus discos duplicaram e os meus negócios voltaram a dar lucro! Só depois que você morreu? Que sacanagem! Ei, peraí! Isso que o Neguinho tá falando é a mais pura mentira! Essa história é a do Michael Jackson e você não morreu! Você tá aqui na Escola Mojica Marins! Conrado, como ousa falar mal de uma história tão bonita como essa? É, Conrado, cala essa boca! Você é muito insensível! Vocês só podem estar de brincadeira! O Michael Jackson acabou de morrer e tem uma história igualzinha! Tá na cara que ele copiou! E ponto negativo pra você, Neguinho! Ah, você tá com uma inveja gorda porque ele foi o rei do pop! Ponto negativo pra você! Merda, merda, merda! Ah, esse povo da história é muito picareta! Um fala sobre a operação de mudança de sexo, o outro copia na caruda a história do Michael Jackson! Ah, que isso? Meu Deus! É o Michael Jackson de verdade! Michael, por favor, conta pra eles que aquela história é sua! E que eu tenho razão! Ai, eu só me fodo nessa merda! Até a próxima! Inscreva-se aí pra vocês. Não, não, não vai! Se tem, eu quero!